Vamos ser honestos, objetivos, não hipócritas. Para quem não conhece e está longe, o que é que Florianópolis oferece turisticamente para um sujeito que tenha atravessado o Oceano Atlântico para vir conhecer a cidade? Absolutamente nada, rigorosamente nada. E aí, de repente, os hipócritas de plantão arrepiam o cabelo porque uma casa noturna, uma casa de mulheres, uma casa de garotas, faz uma publicidade no jornal. Qual é o problema? Ninguém é obrigado a ir. Ninguém é obrigado a fazer qualquer tipo de ação pecaminosa. Mas é porque a cidade não tem mais nada a oferecer. Vírgula, mudando de assunto. Quem chega hoje à cidade sem conhecê-la parece que está chegando a quadra em torno do Capitório, da Casa Branca, nos Estados Unidos. Segurança de marinha, aeronáutica, polícia civil, polícia militar, polícia federal. Uma segurança absolutamente neurótica. Porque meia dúzia de boca aberta cruzaram o Atlântico e vieram para cá. Estão hospedados numa pousada no norte da ilha e, de repente, precisam sentir-se seguros. Chegamos ao descaro de colocar uma ambulância com todo o atendimento de hospital. Uma ambulância hospitalar para acompanhar os deslocamentos de Jerome Valky, o secretário-geral da FIFA. O mesmo que disse, há alguns meses atrás, que o brasileiro merece um pontapé no fundilho. Precisa de um pontapé na bunda para acordar. E aí, os hipócritas daqui arrepiaram o cabelo. Ele tinha toda a razão. Agora, quem é que coloca uma ambulância para andar atrás dele? Quem? Os mesmos que negam esta ambulância para a população pobre? Para aqueles velhos, para os idosos, para as crianças, para os desesperados, que estão morrendo nas calçadas? Uma segurança pública que nós, cidadãos desta cidade, deste estado e deste país, não temos. Mas que enganosa, falaciosamente, esta segurança está sendo oferecida para os caras que vieram para cá para um torneiozinho de futebol? É isso? É. Então, este é um país que faz o seguinte. Indulto de carnaval. 88 bandidos que estão presos em Florianópolis estão sendo liberados para passar o carnaval em casa. Tem cabimento isto aqui? Uma segurança neurótica para alguns poucos em torno do futebol e a população absolutamente desamparada. E alguém liberando bandidos para o indulto do carnaval. Este é o Brasil de hoje? Sim. E especialmente o Brasil dos últimos 12 anos. Para ser mais claro, só o sol do meio-dia. É isto aí. Mas o senhor vai nos ajudar. Não vamos ganhar a Copa, porque se a ganharmos, os oportunistas de plantão, os populistas safados, vão faturar em cima disso. Não hão de fazê-lo. Não hão. São Pedro não é brasileiro quando tem a chuteira no pé.